E aí Guedes P, pra mim cê é o mais chave de São Paulo Chega, 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 chega Chega e fala que o seu progresso é o meu também Não te desejo mal, por sempre quis o teu bem No meio da caminhada do nada tu desistiu Mudei tua palavra quando meu som explodiu E lá vou eu, tira com o mundão Provei que sou capaz e que tenho disposição Conteúdo nasceu comigo, disso cê não sabe Eu sou o funk, ostentação O proibido, o consciente e a putaria Eu sou a música que faz as mulheres dançarem Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Já cheguei a falar que o seu progresso é o meu também Não te desejo mal, pois sempre quis o teu bem No meio da caminhada do nada tu desistiu Mudei tua palavra quando meu som explodiu E lá vou eu, girar com o mundão Prover que sou capaz e que tenho disposição Conteúdo nasceu comigo, disso cê não sabe Eu sou o funk ostentação, o proibido, o consciente e a putaria Eu sou a música que faz as mulheres dançarem Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sou a música que faz as mulheres dançarem E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sou a música que faz as mulheres dançarem Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sou a música que faz as mulheres dançarem E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sou a música que faz as mulheres dançarem Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sou a música que faz as mulheres dançarem E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar E aí, que esse pé Pra mim cê é o mais chave de São Paulo